E a Polícia Rodoviária Federal realizou a escolta de 17 pacientes em tratamento contra um novo coronavírus. O transporte aconteceu na noite desta quinta-feira, dia 4 de fevereiro. O Ministério da Saúde solicitou apoio para escoltar as ambulâncias do governo federal que aguardavam a aeronave da Força Aérea Brasileira na Ala 11, na Ilha do Governador, que transportavam os pacientes oriundos dos hospitais de Manaus. Após a transferência dos pacientes da aeronave para as ambulâncias, o comboio escoltado pela Polícia Rodoviária Federal seguiu para o Hospital do Andaraí, na zona norte do Rio de Janeiro, onde os pacientes receberão todo o tratamento necessário contra a Covid-19. Defesa News. Divulgue. Compartilhe. Vamos levar a informação para quem gosta e para quem precisa. Obrigado. 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 Obrigado.